Fala Alfredão, fala Jéssica, que lindo vocês participando. Galera, divulga esse trabalho. Estamos redondinhos, trabalhando de forma simples, com o objetivo direto pra você, pra sanar a tua dúvida naquilo que você precisa. Antes de a gente começar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra você receber sempre as novidades. Beleza? Porque biologia tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ser uma coisa maravilhosa. Eu passei! Eu passei! Vem, que o Bilbil sabe. Hoje, vamos trabalhar o ciclo do fósforo. Calma, nesse fósforo... Sim, embora ele esteja lá também, eu quero falar do átomo. O fósforo, primeiramente, ele é importantíssimo para a nossa vida. É importantíssimo para a manutenção da vida. Porque a gente encontra ele como fosfato que encontramos na molécula de ATP. Lembra? A denosina trifosfato, então tem três fosfatos lá. A molécula de DNA, que são os ácidos nucleicos, nucleotídeos, que tem o fosfato. E várias outras moléculas que também vamos encontrar com o fosfato. A principal reserva de fósforo que a gente tem são as rochas. Essas rochas, esses minerais, por um processo chamado de erosão, por ação do intemperismo, vão ocorrer fragmentações dela. E esta matéria fragmentada vai para o solo. Uma vez no solo, os vegetais assimilam esse carinho e passam a compor a matéria orgânica dos vegetais. Nós, quando nos alimentamos dele, incorporamos esse fósforo também. Beleza? Quando nós morremos, quando os vegetais morrem, o processo de decomposição devolve esse fósforo para o solo. E aí outro vegetal assimila e assim sucessivamente. Só que durante os processos, como a lixiviação, durante a chuva, essa água carrega fósforo também. Isso pode ir no rio e esse rio leva para o mar. E esse fósforo pode se acumular lá nos oceanos. E aí as algas, lá dentro do oceano, o pucão, ele todo dentro da água, mas está tranquilo, não dá? Então essas algas aqui dentro assimilam este fósforo incorporando para a sua matéria. O peixe vai se alimentar disso, um outro peixe maior se alimenta desse peixe. E aí, pasmem, como esse fósforo retorna? E aí dá para se acumular tudo dentro da água. Como é que ele retorna? Ele retorna porque algumas aves marinhas, ao se alimentarem desses peixinhos aqui, vão retornar e fazer o seu cocô onde? No continente. Que isso, pois é? Quem faz com que retorne esse fósforo para o ambiente terrestre são justamente essas aves, óbvio. Durante processos geológicos, ocorrem também as rochas intrusivas e extrusivas, empurra esse fósforo de novo lá para o magma, ele somifica, retorna, forma uma rocha. Vai voltar, só que isso demora muito mais. A ave quando vem para o cocô, vem mais rápido. Beleza? Galera, se ligou nisso, ciclo do fósforo, a dica é justamente essa ave marinha. Beleza? Galera, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque de biologia, o Bilbil sabe, vem ser feliz com a gente!